Seja bem-vindo a mais um vídeo de Clash Royals, eu sou o Turmerzane, galera, e hoje estamos aqui para abrir alguns baús mágicos grátis que a gente ganhou aí do Clash Royals, ó, acho que aparentemente aí todo mundo ganhou, e eu ainda não abri com vocês em vídeo, deixei pra abrir aí, é, depois dessa polêmica toda aí que aconteceu, tá, vamos lá, vamos falar sobre essa polêmica um pouco, porque tem muita gente pensando algo errado de pessoas que são honestas, galera, não é assim, não é assim que funciona, tá, sobre o vídeo de ontem, se você não assistiu ainda, assiste lá, tá, o vídeo anterior do meu canal, vai estar aqui o link na descrição também, e é o seguinte, galera, tem muita gente apontando pra todo mundo, parece que vocês estão desconfiando de todos, todos os youtubers, eu entendo vocês, sabe, eu entendo vocês, é bem, é bem, é bem doido essa coisa mesmo que, que foi revelada, é bem, bem doideira mesmo, não tem como eu falar, pô, é, não desconfie, não desconfio, não desconfio, mas é o seguinte, galera, tem, tem gente que vocês tem que saber que não precisa disso, que não precisa aí, deixar outra pessoa jogar na conta do cara pra narrar por cima, tem gente que não precisa disso, por exemplo, Flex não precisa disso, Cauê não precisa disso, Rafa não precisa disso, a Team 4 não precisa disso, a Team 4 que é formada, Flex, Rafa, Cauê, o Deco também não precisa, que fez um vídeo respondendo o meu vídeo, não sei pra que ele se doeu tanto em fazendo um vídeo, pra fazer um vídeo daquele, mas, cara, não é, não foi pra você, por que que você fez um vídeo respondendo, entendeu, era só você trocar uma ideia no WhatsApp e tudo mais, Bruno Clash também, tá sendo muito atacado, pra que isso, galera, pra que isso, isso não vai levar nada, isso você, a gente só vai aumentar o ódio da comunidade do Clash, Aquele vídeo é para ajudar a todos a ser uma coisa melhor, não explanar o ódio, igual vocês estão fazendo, tá, então, por favor, galera, não explanem o ódio, se o seu youtuber favorito seu, antigamente, fazia esses vídeos, Ou então, os vídeos anteriores deles, recente, pode ter aí uma narração por cima ou alguma coisa do tipo, agora você sabe que futuramente ele não vai fazer mais isso, ou espero aí que a lição foi dada pra pessoa que não joga na conta, entendeu, então, por favor, galera, pare de atacar Bruno Clash, Porque o Bruno Clash, meu amigo, a Team 4 inteira, né, que é o grupo que eu, o Rafa, o Cauê e o Flex, não temos nada a ver com isso, tá, vocês não precisam atacar essas pessoas, porque não faz diferença, vocês estão atacando aí pessoas erradas, e é isso, e muita gente falando, por que que você não citou nome, por que você não citou nome? Galera, é normal isso aí, é totalmente antiético você citar o nome aí, da pessoa, então, não tem como a gente falar, pô, não sei o que, não sei o que, agora, é essa pessoa aqui, vocês vão ter que ir lá, fazer um discurso de ódio, não, não é assim que funciona, tá, o vídeo foi pra todo mundo se ajudar na comunidade do Clash, e sermos melhores daqui pra frente, futuramente, todos os vídeos aí, espero estar, né, na tranquilidade, todo mundo gostando do vídeo, fazendo nosso entretenimento e tudo mais, então é isso, galera, vamos parar com esse discurso de ódio e ser mais inteligente daqui futuramente com os vídeos futuros, então, deixa o passado pra lá, futuro é futuro, o vídeo foi mais pra ajudar a comunidade a ser melhor, e não ficar com o discurso de ódio em cima de todo mundo, entende? Então, por favor, galera, vamos melhorar essa comunidade e não piorar, beleza? E para o vídeo não ser somente aí de discurso sobre a polêmica e tudo mais, eu tenho aí os dois baús mágicos ainda grátis que eu vou ganhar aqui com vocês, acredito que todo mundo ganhou, então vamos lá, vamos ver se eu consigo alguma lendária aí com vocês, e amanhã já volta os vídeos todos os dias normalmente aí, voltando aí com as séries do canal e tudo mais. Vamos abrir agora esses dois baús mágicos grátis e vamos ver como que a gente consegue aí uma lendária grátis, vamos ver se a gente realmente consegue uma lendária grátis na real, né? Então vamos lá, vamos abrir aqui, ó, tô no meu iPad, viu? E vou abrir esse negócio grátis aqui, vamos ver o que que pode vir, veio ouro, 1200 de ouro, Goblins Lanceiros, Morteiro, Espírito de Gelo, Cabana de Goblins, Mago e... Ah, mano, você tá me zoando, velho, a lendária grátis que tava me faltando. Bom, quem acompanha aqui o canal sabe que é muito difícil eu ganhar uma lendária grátis, essa é a minha terceira lendária grátis com mais de um ano jogando Clash Royale, isso porque eles deram esse baú mágico, eles não deram, se eles não fossem dar esse baú mágico eu não tinha ganho mesmo, tá? Vamos ver qual que é a lendária, eu aposto no mineiro porque meu mineiro tá quase nível 4, então vamos lá, vamos ver que é o mineiro que eu tô querendo, e agora, pá, tronco, velho, troncada, velho, sério. Tá, tudo bem, a gente tem mais uma chance, né? Vai que a gente consegue aqui também, né? Vai que a gente dá sorte aí. 1200 de ouro, Cavaleiro, Goblin com Dardo, Tesla, Mago, Flechas e agora vai vir todas as cartas épicas! Ah não, aí vem a gente, aí não vai vir mais, aí ferrou, né galera? Aí 4 tornadas, aí não dá, aí não tem como, aí não tem como. Tá, mas eu não posso reclamar, né? Porque eu vi muita gente reclamando no Twitter que o baú mágico grátis não estava vindo lendária, falando que a Supercell aí fez alguma coisa com os baús mágicos grátis aí pra não vir lendária, realmente eu tava achando isso e realmente é verdade, tá? Acho que aqui a gente deu realmente uma sorte de ter tirado uma lendária, uma sorte aí de 1 e 1 milhão, porque na boa, faz muito tempo que eu não ganhei lendária grátis aqui. Então é isso, mano, é isso. E esse aqui é o deck que eu vou estar utilizando amanhã no vídeo e ensinando vocês a jogar. Esse aqui é um deck do meta, é um deck bastante conhecido aí, já foi jogado há muitas vezes no Clash Royale. E eu vou estar ensinando aí novamente vocês a utilizar esse deck aqui que está sendo muito bom e eu tô subindo bastante troféus com ele, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou deixa seu like aí e fica bastante feliz, se inscreve no canal caso ainda você não seja inscrito. Tamo junto, fiquem bem e xablau!